Agora você vai ver um pedreiro que foi morto a tiros na escada da casa onde ele morava com a mãe dele. O Hudson, ele recebeu algumas pessoas na casa dele, lá com a família, e no momento em que as pessoas se despediram, que as pessoas começaram a ir embora, aconteceu uma discussão. O Hudson acabou sendo morto com pelo menos seis tiros. O que a polícia sentia, uma espécie de intriga agora, é que o homem que atirou, ele teria recebido pelo celular uma ordem. Essa ordem que chega no celular dizia para que esse homem atirasse e matasse o pedreiro. Veja. Da sacada, o tio da vítima observava tudo e parecia não acreditar no que via. Isolado na própria dor, ele ainda procurava respostas para o que tinha acontecido com o sobrinho. Hudson de Assis Pereira tinha 39 anos. Ele vivia no sobrado com a mãe e dois irmãos. Hudson foi morto na escada da própria casa. Os parentes que estavam no andar de cima ouviram os disparos. A família contou para os policiais que dois homens chegaram aqui no imóvel procurando pela vítima. Eles entraram, ficaram cerca de dez minutos lá dentro conversando. Mas antes de ir embora, vítima e suspeitos se desentenderam. E aqui no portão, o morador foi baleado. Segundo a perícia, foram pelo menos seis tiros. As cápsulas não foram encontradas. Os parentes de Hudson disseram que ele trabalhava como pedreiro e era usuário de drogas. Até agora, ninguém foi preso. Mas a polícia acredita que os dois homens que estiveram na casa agiram a mando de uma outra pessoa. Tudo que a gente levantou é que houve uma discussão, havia uma terceira pessoa que participou dessa conversa pelo telefone. Eles colocaram o telefone no Viva Voz e essa terceira pessoa, então, que seria o mandante do homicídio, participou ativamente do desfecho dessa situação aqui. A motivação do crime ainda está sendo investigada. Por enquanto, a polícia trabalha com duas hipóteses. A vítima, ela tinha dívida com o tráfico, isso a gente conseguiu levantar. Porém, há uma outra linha também, questão de passacional. Pode ter tido algum envolvimento amoroso aqui com a gerência do tráfico, com a esposa do gerente do tráfico. Enfim, a gente está avaliando todas as informações que chegam para a gente, para a gente realmente chegar ao mandante e aos executores desse homicídio.